Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre um dos principais motivos que levou Daniel LaRusso a iniciar a sua perseguição a Johnny Lawrence na primeira temporada de Cobra Kai. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Em vídeos anteriores eu falei sobre o trauma de Daniel LaRusso com Cobra Kai e como isso pode ter influenciado na sua perseguição a Johnny Lawrence durante a primeira temporada de Cobra Kai. No entanto, lendo um trecho de uma matéria do site Screenhand, eu pude perceber que esse não era o principal motivo da perseguição. Na matéria diz, Daniel LaRusso inicialmente parece mais realizado e maduro do que Johnny Lawrence na primeira temporada de Cobra Kai. No entanto, quando ele arrisca destruir sua vida aparentemente perfeita por uma rivalidade do colégio, fica evidente que ele também tem alguns problemas não resolvidos. Esse desenvolvimento no arco de Daniel LaRusso afirma que ele e Johnny se perderam depois que se tornaram campeões de karate na juventude. Enquanto Johnny tenta superar o fardo da sua derrota para Daniel em 1984, o próprio Daniel luta para manter o seu legado vivo. O que me fez ver que inicialmente o Daniel retornou para a rivalidade com o Johnny porque ele reabriu o Dojo Cobra Kai e isso trouxe lembranças ruins de volta. Inicialmente o Daniel só queria evitar que o destino dele recaísse sobre outros jovens. Isso fez com que LaRusso ignorasse que o Johnny poderia ter mudado durante todo esse tempo e poderia passar uma nova versão do Cobra Kai. Porque ele já não concordava com o John Chris em 1984 e o Daniel pôde perceber isso no final da luta. No entanto, ao ver o sucesso do Johnny nas primeiras temporadas e quantos alunos ele havia conseguido e todo o crescimento que o Cobra Kai vinha tendo, o Daniel sentiu que o legado do Miyagi-Do estava sendo esquecido. A prova disso foi que o Daniel tentou apresentar um pouco do estilo Miyagi-Do durante aquela apresentação que o Johnny interrompeu com o Cobra Kai. No entanto, mesmo cego pela rivalidade, o Daniel de vez em quando mostrava momentos de lucidez como quando ele rejeitou que o Rob colocasse a luta dele na internet para atrair alunos para o Miyagi-Do. O Daniel mostra esse medo mais uma vez quando ele pediu para o Johnny se juntar ao Miyagi-Do durante a quarta temporada afirmando que essa era a única maneira de vencer o Cobra Kai. O Daniel deu a prova definitiva disso quando ele admitiu para o Johnny que ele só estava com medo de alterar as tradições do Miyagi-Do. No entanto, ele lembrou que estava tentando fazer tudo do jeito do Sr. Miyagi e o próprio Miyagi disse que um dia ele iria ensinar Karate a sua própria maneira. Então, na minha visão, antes de começar a guerra de Karate, o Daniel tentou manter o legado do Sr. Miyagi vivo provando que o Miyagi-Do era melhor do que o Cobra Kai. No entanto, depois da vitória do Cobra Kai no torneio regional de Karate, o Daniel percebeu que o Cobra Kai era uma ameaça real e que ele precisava de toda a ajuda possível. Por isso, ele recrutou o Chozen e se uniu novamente a Johnny Lawrence. Mas qual a sua opinião sobre o verdadeiro motivo do Daniel Larousse ter arriscado até mesmo o seu casamento para voltar para a rivalidade com o Johnny? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.